A educação contra a barbárie foi um tema de um seminário realizado na noite desta quarta-feira na Câmara Municipal de São Paulo. Realizado desde 2019, o seminário Educação contra a barbárie tem por objetivo promover uma reflexão aprofundada sobre a atual situação da educação pública e sua gestão. A iniciativa foi do vereador Celso Gianazzi. Esse seminário já é uma tradição aqui do nosso mandato aqui na Câmara Municipal, sempre no mês de outubro, que é o mês dos professores, dos educadores e educadoras. Então a gente promove várias ações, não só de comemorar o dia dos professores, a educação como um todo, mas de rever, de trazer a luta em defesa da educação pública de qualidade para dentro da Câmara Municipal. A educação nunca foi tão atacada por todos os governos, nível federal, estadual, municipal, mas nunca também houve tanta mobilização e resistência. Para discutir o tema, foram convidadas pessoas que são da área da educação e que defendem a qualidade do ensino público e o acesso a todos. Nós estamos atualmente num estado de barbárie ou de pré-barbárie porque descuramos da educação. A educação é tudo. A educação é que transforma o ser humano em verdadeiro mundo humano histórico. A gente precisa fazer um combate em defesa da primeiríssima infância, estruturando devidamente a educação, garantindo a integralidade da docência para as crianças e a comunidade escolar. É o momento de a gente reafirmar esses valores, num momento em que a gente percebe que o país está precisando mais do que nunca, né? Desse protagonismo dos educadores, das escolas, para a gente conseguir entender essa bagunça que o mundo está virando, né? E para a gente poder reafirmar a importância do aprendizado dos valores coletivos, dos nossos valores como sociedade. Alunos de várias partes da cidade também estiveram presentes no seminário. A participação dos jovens foi colocada como um ponto importante na luta contra a barbárie. Muito importante, fundamental, a presença dos jovens. Tenho sentido uma presença maior em vários eventos que tratam da educação, porque nós precisamos trazer o valor e a função da educação para o desenvolvimento humano.